Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a TV Vaqueira está aqui pela área rural aqui do nosso litoral, da nossa mata de Pernambuco. Estou mostrando muitos lugares bonitos hoje e me chamou a atenção aqui, vou mostrar a todos vocês, uma linda plantação de abacaxi. Fica aqui nessa propriedade, propriedade aqui muito bonita e uma plantação de abacaxi já bem adiantada. Vou mostrar aqui a vocês, vocês conhecerem um pouquinho do que se planta aqui no nosso estado de Pernambuco. Olha gente, olha que bonito. Olha o tamanho aqui dessa plantação de abacaxi. Olha como é linda. Então essa plantação de abacaxi, ela passa mais ou menos aí, em média aí, um ano, um ano para estar aí num ponto aí de colheta, né? Um ano mais ou menos para começar a se colher os frutos. Olha, já tem um ali, olha. E para quem não sabe, a gente recentemente estivemos mostrando aí como é que se faz aí o plantio de abacaxi. Essa roça aqui já está mais nova um pouco, né? Foi plantada há menos tempo, vocês estão vendo, foi plantada há pouco tempo essa roça. E a semente do abacaxi é isso aqui, olha. Essa coroa. Então você quando compra aquele abacaxi no mercado, você quer fazer aí um plantar, né? Tirar uma muda de abacaxi, você tira aquela coroa de cima, você tosse e ela tira, planta. Assim que você tirar, você leva logo para plantar. E aí depois de um ano mais ou menos, você vai ter aí um abacaxi para chupar plantado por vocês mesmo, né? Então gente, é isso. A gente está aqui fazendo esses vídeos, mostrando um pouquinho aqui do nosso sertão. E agora nessa linda roça de abacaxi. Tchau, gente!